Se namoro Se na morte houvesse duas chances Já teria usado uma taxa Se namoro Se na morte houvesse duas chances Já teria usado uma taxa Receberia Um monte de flores Das mãos do meu inimigo Receberia Um monte de luxinhos Morte, dor, ruim, do caixa Receberia Um monte de flores Das mãos do meu inimigo Receberia Um monte de ilogios Morte, dor, ruim, do caixa Já teria voltado E saberia Eu peço uma bela voz Morte, dor, ruim, do caixa E saberia É alguma coisa? Uh, 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 uh Uh, 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 uh Se na morte havesse do achar Já teria usado uma das chaves